Você precisa fazer transcrições dos seus vídeos ou áudios, seja para criar legendas para os seus vídeos no YouTube ou ainda, quem sabe, para fazer um e-book a partir de um podcast ou de uma série de podcasts? Você sabia que o Google Docs faz isso automaticamente? Sim, ele faz automaticamente. Você vai encontrar aqui no YouTube muitos vídeos ensinando a você ouvir, ver um vídeo novamente e ditar o que você está ouvindo para que o Google Docs faça a transcrição. O que eu vou ensinar para vocês não é isso, é fazer a transcrição automática. Você vai dar um play no vídeo e o Google Docs vai fazer a transcrição automática. Você simplesmente vai ver a transcrição acontecendo, não precisa digitar novamente não. Você quer saber como essa mágica acontece? Então, antes de a gente ir para o vídeo, já deixa o seu like porque eu tenho certeza que essa técnica aqui vai te poupar muito tempo. vai fazer com que você ganhe muito tempo na transcrição dos seus vídeos ou áudios. Eu sou o Fernando Pitty e seja muito bem-vindo aqui ao canal com mais um super vídeo de tutorial. Se você é um produtor de conteúdo em vídeo ou áudio, muito provavelmente você já deve ter tido a necessidade de transcrever este conteúdo na forma de texto também, né? Principalmente se esse conteúdo, seja vídeos, por exemplo, de aulas. Isso mesmo, você pode estar produzindo um curso em vídeo e esse curso em vídeo também vai disponibilizar material na forma de texto, seja um e-book ou seja uma postila mesmo. Bom, como que você faz isso? Você vai lá e redigita tudo o que você falou no curso? Bom, é um caminho, né? Com certeza é uma alternativa. Existe outra que provavelmente você já conheça, que é a ferramenta de digitação por voz do Google Docs. Então, como eu falei na abertura, muita gente ensina, inclusive, a você ouvir o seu conteúdo e ditar novamente para o Google Docs e ele vai transcrever. Também é um outro caminho, quer ver? Eu vou te mostrar como que isso é feito. Então, eu venho aqui, vou abrir um novo documento, né? Que é o docs.new. Então, eu vou abrir um novo documento aqui no Google Docs e vou vir aqui em ferramentas, digitação por voz. Então, eu vou digitar e o Google Docs vai digitar para mim, quer ver? Eu vou assinar o microfone e olha aí a mágica. Olá, vírgula. Tudo bem? Ponto. Vocês estão vendo que o Google Docs está digitando o que eu estou ditando. Ponto. Bom, tem alguns errinhos, né? Eu falei ditando e ele entendeu digitando. Mas isso também, sejamos sinceros, né? É muita precisão aí ele poder fazer a transcrição perfeita, mas já ajuda muito, né? Agora, também esse segundo método é um tanto quanto trabalhoso, né? Imagine, você precisa ficar ditando tudo novamente. E se eu te falar que existe uma maneira de o Google Docs ouvir diretamente do vídeo? Isso mesmo. Ele consegue ouvir perfeitamente do vídeo. Ele vai fazer um texto corrido, um texto que vai precisar de formatação, que você vai precisar rever, pontuação, acentuação, parágrafos, vírgulas. Afinal, tudo isso vai ter que fazer novamente. Mas é muito mais rápido do que ficar ditando ou digitando tudo novamente. Bom, como que isso é feito? Antes de mostrar e voltar aqui para o Google Docs, nós vamos precisar baixar um pequeno programinha para o seu computador, que é o Virtual Cable. O que é o Virtual Cable? O Virtual Cable vai transformar, ou melhor, ele vai criar um cabo virtual, digital, dentro do seu computador, tanto de saída quanto de entrada. Ou seja, ele não existe, né? Não é um P2, você não precisa de uma mesa de som para tirar o som daqui, colocar o som de lá, não. Ele vai fazer tudo isso automaticamente dentro do computador. Esse programinha é muito utilizado para fazer lives, por exemplo, utilizando o OBS Studio, quando você tem mais de um convidado, né? Quando você está fazendo essa live, utilizando, sei lá, por exemplo, o Google Meet, o Zoom, né? Para fazer transmissões de lives, quando você tem mais de um convidado, fazendo isso via teleconferência. Bom, é o mesmo programa, a mesma coisa. Então, o que você vai fazer? Você vai vir aqui, baixar o Virtual Cable, né? Então, coloquei aqui no Google, Virtual Cable Download. Primeiro que apareceu aqui, já é o vb-audio.com, né? Então, clicando sobre ele, vai abrir. Tomem cuidado, porque vai ter aqui várias outras opções, né? Para a gente fazer o download. Eu prefiro fazer o download diretamente do site do desenvolvedor. Então, clicando sobre ele, está aqui, ó, VB Audio Software. Então, eu já tinha aberto ele aqui também, né? E na primeira opção, a gente já vai ter aqui, ó, Virtual Cable Device, né? Então, como ele diz, né? É um cabo virtual mesmo, né? É um cabo de áudio virtual. Ele não existe, ele vai criar esse cabo dentro do seu computador, um cabo virtual, mas é ele que nós vamos utilizar. Então, ele vai ter um input e um output, né? Então, ele vai receber o som de um lado e sair de outro. Detalhe, ele é gratuito. Se você baixar aqui em Windows, baixar para fazer o download, ele é gratuito. Agora, se você precisar de mais cabos virtuais, você pode ter até mais 4 cabos virtuais. Então, pode vir aqui e fazer o download, fazendo uma pequena doação, a partir de 5 euros, né? Então, você pode vir aqui e ter, como mostra a imagem aqui, até 5 cabos virtuais. Pode ser sua necessidade? Pode. Eu não preciso. Eu hoje, eu utilizo apenas um cabo virtual, que é esse aqui, que é a versão gratuita dele, e atende perfeitamente. Mas, como eu falei, você pode ter até 5 cabos de áudio virtuais no seu computador. Então, o que a gente vai fazer? Vem aqui, download. Vai baixar. Nós vamos abrir esse arquivo zip, extrair e executar ele, né? Bom, uma vez o programa instalado, para fazer a demonstração, eu vou usar um vídeo no qual eu ensinei a transformar qualquer celular em uma câmera Wi-Fi. Isso mesmo, você pode usar o seu celular como uma câmera Wi-Fi. E se o seu celular for um celular 4K, essa webcam pode ser 4K. Se você não assistiu esse vídeo ainda, aqui no card e também na descrição do episódio tem o link para você assistir ele. Bom, eu vou usar esse vídeo aqui. Então, eu vou vir aqui também no Google Docs, está aqui. Até para ficar mais fácil, eu vou fazer o seguinte, deixar de um lado o documento e do outro lado o vídeo. O que eu vou fazer? Eu vou dar um play e vou fazer a digitação. Mas antes de fazer isso, aqui entra o segredo. Vocês viram, eu baixei o Virtual Cable, então agora eu tenho um cabo de áudio virtual no computador. Eu, como eu disse, eu não baixei os outros, não preciso, apenas um é suficiente. Eu preciso fazer agora que o microfone do Google Docs ouça o vídeo. Então, o que vai ser feito agora? Aqui entra a mágica. Eu vou vir aqui em configurações de som. Então, em configurações de som, vou abrir. E observe que neste momento está aqui a saída de som, está no meu fone de ouvido e a entrada aqui no terminal. O que eu vou fazer? Neste momento eu vou vir aqui e vou transformar. Então, Cable, vai ser a saída de som, ele vai ser no cabo virtual. E vai, a entrada também não vai ser mais aqui. Vai ser, está aqui, Output, Cable, VB Audio, Virtual Cable. Então, você tem a saída do som saindo pelo cabo virtual e a entrada do som no microfone entrando pelo cabo virtual. Pronto. Agora, eu vou voltar lá novamente para o vídeo. Vou dar um play no vídeo e um play aqui. A mágica está acontecendo. E até eu posso estar falando que no microfone ele não vai pegar, né? Porque eu estou usando uma outra entrada de áudio para a gravação aqui do vídeo. Enquanto o vídeo, o som do meu vídeo aqui no YouTube, esse que eu estou reproduzindo, ele está saindo pelo cabo virtual. E a entrada no Google Docs também está entrando pelo cabo virtual. Então, eu não ouço, neste momento, não estou ouvindo o meu vídeo. Simplesmente, quem está ouvindo ele é o Google Docs. Essa é a mágica automática. Não preciso ditar novamente um vídeo, um podcast para que ocorra a transcrição no Google Docs. Ele está fazendo, ele vai levar um tempo, né? Esse vídeo aqui, ele tem uma duração de 10 minutos. Então, ele vai dar um texto corrido aí de umas duas, talvez em torno de duas a três páginas. E vocês observam que, neste momento, há uma falha natural, tanto se fosse ditado ou dessa forma com que está acontecendo, de acentuação, de pontuação, de parágrafos. Então, é necessário que você volte a revisar o texto novamente depois. Então, vai ser necessário você revisar o texto para adequar acentuação, digitação e parágrafos. Mas, olha quanto tempo você economiza. Neste momento, você poderia estar fazendo outra coisa, enquanto ele está fazendo a transcrição automática para você do vídeo. Para parar é muito fácil. Vocês já viram que deu praticamente meia página, com em torno de dois minutos de áudio, de vídeo. Vou vir aqui, vou dar um pause no vídeo. Automaticamente, pausou também a transcrição aqui no Google Docs. Agora, deixa eu maximizar. É só vir fazer a formatação do texto. E agora, vem o segredo final. O segredo inicial era fazer com que a saída de áudio do vídeo fosse para o cabo virtual e a entrada do microfone fosse o cabo virtual. Se você deixar assim, você não vai ouvir mais som e também não vai mais poder utilizar os outros programas. Por exemplo, um Google Meet, porque está tudo no virtual. E depois de terminar a transcrição, você vai vir aqui novamente na configuração de som, que o TET tinha deixado aberto, e vai mudar. Olha, a saída de som vai voltar a ser o fone de ouvido. E a entrada vai voltar a ser o Capture Input Terminal. Pronto. E então, o que achou da mágica? Áudios e vídeos transcritos automaticamente para o Google Docs. Sem você fazer nada. Sem precisar ditar novamente para que o Google Docs faça essa digitação. É perfeito, né? E como eu sei que isso vai te poupar muito tempo, vai fazer com que você ganhe muito tempo, então, nada mais justo que você contribuir aqui com o canal, deixando seu like, também se inscrevendo no canal, acionando o sininho para não perder outras dicas como essa, e, além de tudo, compartilhando esse vídeo com todos os seus amigos, seus colegas que precisam fazer transcrição de vídeo, e tem muito trabalho com isso. Então, conto com você, tá? E uma outra forma de você apoiar o canal aqui também, é visitando os links dos nossos parceiros que eu deixo aqui na descrição do episódio. Vai ser bem legal se você poder visitar e, quem sabe, até poder nos apoiar fazendo a aquisição de alguns produtos dos nossos parceiros. Mais uma vez, muito obrigado por assistir o vídeo até aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo.